Eu entrei na política, menino ainda, jovem, influenciado pela campanha do Petróleo é Nosso, dos textos do Monteiro Lobato, depois pela posição firme do Getúlio Vargas criando a Petrobras. Mas o que é que eu vejo hoje nesse nosso governo? O que é que mudou neste nosso governo em relação à política do Temer, do Bolsonaro? O que é que mudou? Rigorosamente nada. Me digam se a Petrobras voltou a investir no Brasil, se acabou a farra de preços absurdos no petróleo e a remessa de lucros para os acionistas. Alguns grupos nacionais de especuladores e grandes grupos da Bolsa de Nova York. Se vocês me disserem uma mudança concreta, eu fico devendo para vocês um picolé de chuchu.